É muita luxúria Eu suporto nota de 100 Porque não tem de 200, neguinha Luxar não é pra quem quer Luxar não é pra quem pode O poder está aqui É o dinheiro que transborda Sou da rua, puta, é o vaifoso O cara que está na moda Elas têm prazer, mas querem luz Comigo só cola classe alta Luxar não é pra quem quer Luxar não é pra quem pode Quando vem minha Ferrari Elas viram pra entrar Calma menina Não precisa pegar a quinto espaço Pra todas jogar dinheiro pra cima Faz o RL Eu só faço na tradição Porque não tem de 200 Eu vou gasto, eu invisto Sou o top do momento A vida mais ou menos Continua Depois de muito xando É muita luxúria É levo, levo, é yeco, yeco Aí se eu te pego Vai rolar um proibido em meu Mustang amarelo É de novo É tchucu, tchucu gostoso A sua felicidade tá aqui no meu bolso Eu invisto no prazer em dobro Eu invisto no prazer em dobro É levo, levo, é yeco, yeco Aí se eu te pego Vai rolar um proibido aqui nesse brédio É ianianha de novo É tchucu, tchucu gostoso A sua felicidade tá aqui no meu bolso Eu invisto no prazer em dobro A culpa é de Ricardo e Rafael Moura É muita luxúria E aí filha Venham pra minha mansão em Beverly Hills Eu só parto na tarde sem Porque não tem de 200 Eu não gasto, eu invisto Sou o top do momento A vida mais ou menos Continua Depois de muito xando Vai começar É levo, levo, é yeco, yeco Aí se eu te pego Vai rolar um proibido em meu Mustang amarelo É ianianha de novo É tchucu, tchucu gostoso A sua felicidade tá aqui no meu bolso Eu invisto no prazer em dobro É levo, levo, é yeco, yeco Aí se eu te pego Vai rolar um proibido aqui nesse prédio É ianianha de novo É tchucu, tchucu gostoso A sua felicidade tá aqui no meu bolso Eu invisto no prazer em dobro Joga baixinho, joga baixinho, Ricardo E aí filha Não precisa brigar aqui no espaço Pra todas jogar dinheiro pra cima E faz o é Eu só parto na tradição Porque não tem de duzentos Eu não gasto, eu invisto Sou o top do momento A vida mais ou menos Continua Depois de muito xando É muita luxúria É levo, levo, é yeco, yeco Aí se eu te pego Vai rolar um proibido em meu Mustang amarelo É ianianha de novo É tchucu, tchucu gostoso A sua felicidade tá aqui no meu bolso Eu invisto no prazer Em dobro É ianianha de novo É ianianha de novo A vida mais ou menos Continua, neguinha Deporte, muito prazer Vai começar a luxúria É ianianha de novo A e caô vai de Ricardo e Rafael Moura Lucha é pra quem pode É ianianha de novo